A edição falando sobre a transferência de 15 presos ligados à facção criminosa do traficante Fat Family, que foi resgatado de um hospital público no centro do Rio no último domingo. Eles deixaram o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade, e estão sendo transferidos para presídios federais de outros estados. Dois helicópteros da polícia militar estão acompanhando essa ação. E a polícia faz hoje novas operações para prender os criminosos que participaram desse resgate no Hospital Sousa Guiá. Armas foram apreendidas, um bandido foi preso e seis criminosos ficaram feridos nessas operações. Um dos bandidos envolvidos na ação já foi identificado. Neversino Garcia de Jesus está foragido. Ele era um dos chefes do tráfico no Morro do Vidigal, na zona sul da cidade, e é suspeito de ter planejado a invasão ao hospital. Depois do resgate, o tio de Fat Family, que está preso, recebeu um áudio em que os bandidos comemoram a ação. Agora, a polícia quer saber se a ordem para invadir o hospital partiu de dentro do presídio. Por causa desse resgate, o comandante do 5º Batalhão, que é responsável pelo policiamento da área do hospital, foi exonerado ontem.